Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolho ser só saudade Mas escolho ser só uma canção Que toque pra lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente O beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Daru! Que honra, Victor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! Que honra, irmão! Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que é por mim que é por mim que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Tá sentindo falta até do meu perfume Que é por mim 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 que você tem prazer Resolve de uma vez que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração E agora com vocês, a Seresta do VF Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito e mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Libertante de você A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo, dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida e bailando ao sabor do vento Vamos cantar! Machuca, fica sem você Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Música A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração, só o nosso a pão Quem gostou faz barulho! Olha o nosso sofá na caixa de túnel A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Ou que tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu A mega cena da virada que você perdeu A mega cena da virada que você perdeu Olha o nosso sofá Na caixa de turma Eu tô vendo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração Eu admito Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão Foi De mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu Mas escolheu ser só uma canção Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde A pessoa do lado da foto A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só saudade Mas escolheu ser só uma canção Eu acho que agora é tarde Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Nara? Que honra, Victor Que honra, irmão Que honra Que honra demais Não passou de chuva de verão Por telefone Você tem coragem de dizer Que não me ame Que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até Do meu perfume Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar Doite e cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Você tá com ele Pra fazer ciúmes Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo E agora com vocês A serecha do VF Sinto teu perfume no ar No lençó no meu travesseiro Sinto um vazio Sinto um vazio imenso E um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito E mais belo Dos sentimentos Tornou-se uma folha Perdida e bailando Ao sabor do vento Machuca Machuca Fica sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 O sol meu apanha Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando ao sabor do vento Vamos cantar! Machuca, fica sem você Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tornou-se uma folha Tornou-se uma folha Tornou-se uma folha Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração de todo mundo bate Só o nosso apanha O coração Só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! Olha o nosso sofá Na caixa de tolo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra O que tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega sena Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração Do seu coração Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sena Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu espero Essa é a maltrata Olha o nosso sofá Na caixa de cor A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei Você não me queria mais Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão Foi De mudar a inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu 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 A mega cena do viral Que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Tchau 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 Tchau